Olá, bom dia, bem disposto? Hoje lembrei-me que podíamos fazer uma experiência bem engraçada utilizando o trajeto da loiça com as nossas tintas lá em casa. Hum, como é que ficará? Vamos fazer pinturas então com essa tinta e com essa espuma. Fica assim, se repararem, dá textura. Esta já está seca. E esta aqui está a secar para vocês verem como é que fica, olha. Conseguem perceber? Depois de secar vai ficar com esta forma de espuma a secar. Fica muito engraçado. Tipo, fica por exemplo a aguarela, sabem? Olha aqui, por exemplo, veem aqui a aguarela. Parece uma aguarela. Então, a ideia é irmos buscar o trajeto da loiça, que é assim super concentrado. Vamos misturar com as tintas. Vamos superar. E vai ficar uma pintura super mágica. Esta atividade dá para fazermos de várias formas. Depende do material que usamos. Por exemplo, podemos usar tinta acrílica, tinta tempera ou guachos escolares. Ou ainda, corante alimentar, se colocarmos um bocadinho de corante alimentar na mistura. Então, vamos ver como é que nós fazemos esta magia destas tintas com espuma. Para fazermos a nossa pintura com as bolinhas de tinta, vamos precisar, primeiro, tintas, pode ser temperas, guachos, tintas acrílicas, o que vocês tiverem em casa, ok? Palhinhas, uns recipientes de vidro para pormos a tinta, detergente de aloiça concentrado e as nossas folhinhas para pintar. Eu escolhi folhas de aguarela, que têm uma gramagem maior para absorver melhor a tinta, mas pode ser feita com uma folha qualquer, ok? Então, primeiro, colocamos a tinta dentro do nosso recipiente, ok? Pode ser assim um bocadinho, ou mais, se vocês quiserem fazer um trabalho maior. Vamos colocar o nosso detergente. Mais ou menos, a mesma quantidade que colocámos de tinta, de detergente. Vamos colocar um bocadinho de água. Colocamos água. A água vai diferenciar a tonalidade da cor, se puserem mais água vai ficar mais claro, se puserem mais água, menos água, o pigmento fica mais carregado. Vamos misturar. E vai ficar assim. Ok? Misturar bem, que olha, ainda está ali, restinhos. Ok, tá? Estou só para preparar aqui esta cor, o azul. Vamos líquido da loiça. Um bocadinho de água. Mexemos bem. E aqui temos as nossas cores. Mexemos bem. Agora, com a ajuda da palhinha, nós vamos soprar como se fizéssemos bolinhas de sabão. Assim. Assim. Estão a ver que as bolinhas saltam. Quase que saltam. E agora, é nesta altura que nós vamos colocar o papel. E deixar secar. Eu vou pôr um bocadinho mais de tinta para ficar mais carregado. Para se ver melhor. Vamos misturar. Achei que ficou muito clarinho o amarelo. Mas vamos ver. Assim. Vamos deixar. Vou fazer a experiência com o azul. Vamos deixar secar. E agora vou fazer a experiência com o cor laranja. Vamos deixar secar. Podem arrebentar as bolinhas agora. Queria ver como é que vai ficar. Assim. A ideia é vocês misturarem as cores e ver como é que vai ficando. Se utilizarmos estas temperas, as colares e isso assim, vai ficar mais clarinho. Se utilizarmos tinta acrílica, vou fazer aqui a experiência com o azul, fica mais carregado o pigmento porque a tinta acrílica adere melhor. Vamos misturar aqui. Vamos ver como é que fica a diferença. 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 Vêem a diferença? A tinta acrílica carrega mais. Este parece uma aguarela, também fica bonito. Pronto, podemos deixar secar. Vão experimentando, fazer várias cores. Podem misturar tintas acrílicas com guaches, com outras tintas que tenham lá em casa e ver qual é o resultado. Vamos esperar para secar e ver a nossa obra de arte. Uma outra versão, se vocês estiverem em casa com a renta alimentar, colocar umas pintinhas, umas gotinhas aqui. E vocês vão ver que dá outro efeito. Vou pôr aqui neste cantinho, se calhar. Vou usar aqui nesta folha. Vamos lá. Olha só. Vamos deixar secar, podemos com a ajuda da palhinha espalhar, vamos deixar secar e ver como é que ficou. Este pinta mesmo, fica mais vermelho, se repararem. Pronto, vamos deixar secar. Este está quase seco, vocês não percebem, mas se calhar a espuma já está assim meia seca. Vamos deixar secar mesmo totalmente para a espuma deixar de existir, para ver como fica. Podemos deixar na rua ou ar livre, ou assim perto de uma janela para secar mais rápido. Espero que tenham gostado da ideia. Façam combinações com diferentes tintas, diferentes papéis. Podemos utilizar, lembra-se, podemos utilizar corante alimentar, temperas ou guastos escolares que tínhamos em casa. Ou ainda tinta acrílica, para fazer texturas diferentes e o pigmento ser diferente. Mais carregado ou mais leve, consoante o material que utilizamos. Aqui está. Beijinhos! Tinta acrílica, tinta acrílica, tinta acrílica, tinta acrílica.